Mané, espírito, alma, corpo, corpo, alma, espírito, nós somos três, escute, escute para você entender De manhã eu falei e vou falar novamente, no nosso espírito nós recebemos a paternidade, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica, ele fica assim aí, você é filho, você não nasceu para mendigar você não nasceu para passar esse trabalho que você passa, você nasceu para desfrutar do melhor dessa terra você recebe isso no teu espírito, filho, ah mas você é filho, você tem direito a herança, você pode desfrutar de coisas que outras pessoas não desfrutam, o filho tem muito mais direito e muito mais acesso na casa do pai do que um servo o servo tem alguns limites, o servo chega em algum lugar e dali para frente, não, aqui não, mas o filho não o filho tem um acesso mais livre dentro da casa, em alguns cômodos, o filho tem liberdade com o pai então nós somos espírito, alma e corpo, no espírito recebemos, nós somos filhos amados o espírito de Deus testifica, chega nas emoções, alma a alma não, a alma está carregada de rejeição, de abandono, de mágoa, a alma está carregada de dores a alma está carregada de tanta coisa, tanta coisa imprestável, tanta imundícia, carregada de vício carregada de tanta coisa, mas no espírito está falando que eu sou filho, amado, um filho amado mas na alma diz que eu sou um rejeitado, aí, aonde é que você veja que está sendo rejeitado? é na festa dos familiares, é no colégio, você recebeu isso, você está com isso na tua alma nas tuas emoções, mas fisicamente você também está vivendo, porque da alma transfere para o corpo e às vezes você fala, ah pastor, mas eu quero desfrutar do melhor dessa terra, mas eu não estou vivendo meus negócios não vão para frente, não prosperam, não dá certo, nada do que eu faço por quê? porque no teu espírito você é filho, na alma você é rejeitado e aí você, em vez de pegar aquilo que você recebeu no teu espírito curar as tuas emoções, sarar as feridas, para que você desfrute porque a gente acha que o reino de Deus vai ser manifestado no espírito não, ele é manifestado nas nossas atitudes na carne, ou melhor, na humanidade não vai dar o pastor dizendo que é na carne, não, é na humanidade alma, ou melhor, espírito, alma, corpo como é que as pessoas vejam que eu sou um homem de Deus, amado? quando aquilo que está acontecendo no meu espírito toca nas minhas emoções, sara as minhas dores e agora o que eu faço em atitude, em falar, em me mover é correspondente com aquilo que eu recebi no espírito e as pessoas dizem, esse aí é um filho amado por que que Jesus fala? vocês não viram? você é o Messias, você é o mestre o que que Jesus fala? vocês não estão vendo o que eu faço? porque o que ele fazia era coisa que ele tinha no espírito algo dos céus e ele correspondia na terra e a gente não está fazendo isso, por quê pastor? porque recebemos o espírito, cremos que ele é o filho de Deus e recebemos isso no espírito mas quando chega na nossa alma a gente recebe um choque nas emoções ah, mas eu sou filho mas o meu pai aqui da terra me rejeitou a minha mãe aqui da terra me rejeitou eu sou filho, mas eu fui gerado num casamento bastardo eu sou filho, mas eu sou filho, mas eu sou filho, mas a gente sempre coloca um mais na frente é igual quando a gente fala, Jesus é suficiente mas eu preciso do lenço ungido Jesus é suficiente, mas eu preciso do tapete de fogo Jesus é suficiente, mas eu preciso do copo d'água do óleozinho ungido na testa eu preciso de alguma coisa então será que Jesus é realmente suficiente? não, pastor, a gente faz campanha para acrescentar a fé não eu sou filho, mas eu repito, nós temos que voltar para a origem para o lugar que fomos gerados porque lá antecede rejeição na origem não tem rejeição na origem não tem dor na origem não tem abandono ali não tem e aí quando você recebe no teu espírito num lugar que não tem você olha para ali para as emoções eu preciso sarar essa emoção como que eu saro essa emoção aqui? como é que eu faço para sarar uma emoção quando alguém me rejeitou? perdoando como que eu faço para sarar essa emoção para alguém que me feriu perdoando pastor, mas essa pessoa me feriu tanto não espere a mudança dessa pessoa para você perdoá-la a pessoa pode continuar exatamente igual ruim miserável imprestável e ainda assim abusando de outras pessoas mas quem não tem que estar aprisionado com ela é você é as suas emoções que precisam liberá-las ah pastor mas eu não consigo eu não sentir perdão não se qualifica em sentimento irmão perdão é uma escolha pastor, como é que o senhor sabe que é uma escolha? se não fosse uma escolha não seria mandamento se eu não tivesse opção de cumpri-lo não estaria como mandamento assim como amar a Deus é um mandamento e ele também é uma opção de escolha ah, eu não sinto de amar a Deus claro porque porque o sentir amar a Deus o amar a Deus não é um sentimento é uma escolha ah, pastor mas como assim é uma escolha porque porque se não fosse uma escolha não estaria amar a Deus como que eu vou ter um sentimento e se eu não sinto então eu sou capaz de cumprir o primeiro mandamento não, ele é uma escolha eu amo a Deus apesar de qualquer coisa na minha vida apesar de qualquer situação na minha vida eu amo a Deus e é um amar a Deus inteligente é olhar e entender não é ah, eu amo não é um amor que eu sinto pela minha esposa é um amor inteligente um amor racional é um amor maior então ser filho quando você fala eu sou filho por isso que eu quero encorajar você tantas palavras que você já ouviu na sua vida procure conhecer isso será que o meu comportamento é um comportamento de servo será que eu me comporto como alguém que não conhece realmente o pai porque Israel já tinha um Deus escute isso Israel já tinha Torá já tinha papiro já tinha gente pregando tanto é que Jesus abre o livro de Isaías e ele cita o livro de Isaías em algumas ocasiões Israel já tinha um Deus irmão Jesus ele veio apresentar um Deus para Israel não, Jesus não veio criar uma nova religião Jesus sei vocês entenderam errado ele não é esse Deus que vocês estão criando ele é um pai um pai amoroso ele é alguém que ele sempre quis se revelar como pai o prazer dele é visitar Adão no jardim não foi eu que me afastei de Adão Adão tomou uma escolha então nosso coração irmão se você mas o que eu preciso fazer pastor o que eu preciso fazer para entender crer se no teu espírito você crer todos aqueles que creem ele deu o direito de ser chamado filho eu creio pastor eu creio amém só que eu ainda carrego rejeição pastor meus sentimentos os vícios tudo que eu tenho dentro do meu coração pastor o que eu tenho que fazer pastor identificar essas raízes cavocar bem fundo bem profundo lugares que talvez você tenha medo de tocar mas isso aqui não pode tocar isso aqui não pode porque se tocar nisso daqui eu vou lembrar de tudo aquilo que eu já passei se eu tocar nessa ferida eu vou lembrar de tudo aquilo que eu já enfrentei aí você fala mas eu eu quero ser apenas um servo pastor que pena irmão você vai deixar de desfrutar de algo tão tremendo o pai não te obriga a nada o prazer dele é estar contigo o prazer dele é estar você estar ali diante dele sem parar sem muita coisa sabe sem muita regra quando você tem intimidade com alguém você se aproxima você brinca você já viu um pai pegando a criança no colo ele pega ele joga pra cima ele pula ele morde o pai é aventureiro pega a criança na mão chacoalha pra cá chacoalha pra lá a mãe sempre pega a criança e traz pro colo espírito santo acolhedor a mãe sempre traz aqui pro colo o pai não o pai já pega a criança quer jogar pra cima já pendura num balanço com uma corda pula pode ir o pai é encorajador agora imagine uma criança chegando e o pai não, não assim não pode assim pode assim não pode assim não pode assim não pode né um respons assim pode assim não pode a criança não vai ter uma liberdade a criança vai chegar diante do pai e falar assim ai o pai é chato o pai é cheio de regra o pai é cheio não é assim Deus não é assim não sei se foi assim que inventaram ou te ensinaram ou apresentaram pra vocês ah isso não pode isso pode ah isso não pode ah isso pode nós conhecemos primeiro os regulamentos pra depois conhecer um Deus de relacionamento